Gente, a conta de luz vai ficar mais cara. Fique de olho aí na próxima fatura que chegar à sua casa, hein? O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e o jeito qual é? Buscar formas de economizar e a gente traz algumas dicas para você e para a sua família. 8,16%. Esse é o percentual que já está sendo cobrado a mais nas contas de energia em todo o estado de Pernambuco. O aumento foi anunciado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e faz parte do reajuste tarifário anual. O reajuste começou a valer desde o último dia 14 de maio. O aumento já tem sido uma preocupação entre os consumidores. Economizo, desligo tudo, apago tudo. Só uso o essencial. Já está em 300 e pouco, daqui a pouco está em 500. Tudo caro, tudo difícil e saindo aumento, como é que fica? Aqui em Pernambuco, o aumento será praticado pela Neo Energia, responsável pelo atendimento de 3,9 milhões de unidades consumidoras. Segundo o supervisor de eficiência energética da companhia, o consumo pode ser observado e controlado pelo consumidor através das informações na conta. Já na compra do equipamento a gente consegue economizar. O Procel, ele classifica os equipamentos mais eficientes de sua categoria. Então o selo Procel garante que aquele equipamento é eficiente. O Inmetro classifica os equipamentos entre A e E. Ser o A o mais eficiente e o E o menos eficiente. Então vale a pena, já na hora da compra, olhar esses selos para comprar um equipamento eficiente. Para que o novo reajuste não pese ainda mais no bolso, as saídas são o uso consciente e a economia da energia elétrica. Grandes vilões que a gente chama aí da energia dentro de casa é o ar-condicionado, a geladeira e o chuveiro elétrico. Eu costumo falar também que esses equipamentos que ou esquentam ou resfriam são os que mais consomem. Então o ar-condicionado coloca uma temperatura um pouco mais alta, 23, 24 graus. Não há necessidade de colocar 16, 17 graus porque aquele vai consumir muita energia e você acaba resfriando muito o quarto. Também verificar as vedações das portas, janelas, sempre fechadas para evitar que aquele ar que já está resfiado saia. Isso vale também para a geladeira, evitar ficar abrindo e fechando muito a porta da geladeira porque o ar-quente vai entrar e a geladeira e o ar-condicionado vão interpretar aquilo ali como um aumento de temperatura e vão funcionar mais para poder suprir esse aumento de temperatura.